O governo deve oferecer um programa permanente de renda mínima? Sim. O governo deve taxar grandes fortunas? Essa eu não entendi. Taxar os ricos, assim, os super ricos, você acha que eles têm que pagar mais imposto? Sim, senhor. O de vários amigos meus, petistas, deu Ciro Gomes por conta da taxação de grandes fortunas. Eu tenho aqui... Não, mas tem mais... Rapaz, deixa eu explicar pra quem não sabe o que é isso. Eu apenas quero que eles contribuam com um tiquinho assim. Porque se eu cobro 50 centavos de cada 100 reais de fortuna só de quem tem mais de 20 milhões, cada super rico no Brasil vai pagar o fim da pobreza e da fome de 871 pessoas humilhadas da pobreza brasileira. Essa é a conta. É preciso revogar o teto de gastos? Sim. O porte de armas deve ser facilitado para o cidadão comum? Não. Não! Não acho certo, não. Se o preço da gasolina aqui no Brasil, ele tem que estar igual ao preço lá fora do Brasil, em dólar? Não, acho que não, porque cada país tem sua renda, né? A reforma trabalhista deve ser revista? Sim. E o valor do patrocínio cultural via lei Rouanet deve ser ampliado? Sim. Então o seu candidato, segundo esse teste, é... Ciro Gomes. É isso. É isso, aí só dá Ciro. É, o mais adequado, segundo as suas ideias, é... Ciro Gomes. Ciro Gomes. Se eu fosse votar, eu votaria no ele. Votaria no Ciro? Ah, então bora votar, então. O candidato a presidente mais compatível com as suas propostas é... Ciro Gomes. Você viu que coisa... Mas você viu que, olha só, nessa coisa aqui, você consegue ter mais afinidades das ideias com o Ciro do que com o Lula, por exemplo, taxação de grandes fortunas. Você sabia que o Lula é contra? Então, aí eu não sabia disso. Então, olha só, segundo esse teste do Globo e as suas ideias, o candidato a presidente que mais compatível com as suas respostas é Ciro Gomes, do PDT. Já imaginava. Ciro Gomes. Eu imagino que seja o Ciro Gomes. Eu considero ele realmente a pessoa mais preparada para o cargo de presidente na questão de propostas. O candidato a presidente mais compatível com as suas respostas é o Ciro Gomes. Eu ia votar nele. Que vai ter um segundo turno. Mas aí, deixar um segundo turno Lula e Ciro. Lula e Ciro. É que lindo.